Música E espero que tantas fraquezas Te agir na tua grandeza Porque se meu coração nos sente O povo responde meu amadomente Só um valor a este coração Veja o Senhor, se não tem razão Mas eu não quero ser o racional Espírito Santo, bora-se a chegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo, mora em mim O meu coração é teu lugar Faça morada Eu te confio Nunca mais me deixarei Desde a vida das fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração nos sente O corpo responde meu amadomente Solta agora esse coração Veja o Senhor, se não tem razão Mas eu não quero ser o racional Espírito Santo, bora-se a chegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo, mora em mim O meu coração é teu lugar Faça morada Eu te convido Nunca mais me deixarei Faça morada em mim 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 Faça morada em mim